Então rapaziada, vamos brindar o dia de hoje pela nossa saúde e graças a Deus estamos aqui com muita paz. E é claro que o segundo brinde está aí certo para o nosso trabalho, a nossa correria e a nossa sucesso. E terceiro, ok, nossos fãs, nossos fãs merecem, acho que sou uma base de tudo aí né, é isso aí, é nóis. Tchau. Tchau. Vou gritar até minha voz ficar rouca, hoje é dia de comemorar, enche até a boca, são mil motivos pra gente brindar. Ah, 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 ah. Basta querer que a vitória uma hora vai vir. Sou gueto até o osso, sabe aqui tudo que faça com esforço, se toque até muito tempo, vem chumbo grosso. Pinto o fundo do poço, o estômago como uva sem caroço e um cordão de 25 no meu pescoço. Ostentação não, tô longe de ser rico mas não desanima. É pra motivar quem tá lá embaixo a trabalhar, nem muito me enxerga aqui em cima. Vou gritar até minha voz ficar rouca, hoje é dia de comemorar, enche até a boca, são mil motivos pra gente brindar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah 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 ah